ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia aponta a madrasta como principal suspeita de assassinar a criança de 3 anos e faz reconstituição do crime. Acidente com micro-ônibus deixa 15 pessoas feridas no distrito industrial. Polícia militar apreende 100 quilos de drogas em Blitz em Flores, na zona centro-sul da capital. Mulher é presa suspeita de aplicar golpes na internet há 4 anos. E ainda a prefeitura anuncia pacote de obras na área de saneamento básico e abastecimento de água em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia fez na manhã de hoje a reconstituição da morte da criança de 3 anos no início do mês no Tarumã. A madrasta da menina é a principal suspeita. Érica Benevides Lopes voltou com a polícia e os peritos à casa onde a pequena Raiane Lopes morreu no dia 7 deste mês. De acordo com a polícia civil, durante a reconstituição, Érica Benevides sustentou a versão do depoimento que prestou na semana passada. Segundo ela, a pequena Raiane brincava neste corredor com o cachorro da família e morreu depois de escorregar e rolar por esta escada. Você viu o cachorro empurrando? Não, vi, vi. Viu ou viu? É importante isso. Você estava brincando nas pernas dela. É possível um acidente, uma criança rolando aquela escada, é possível que venha a morte, né? Porque a escada é muito íngreme, isso é possível. Agora tem que checar isso e confrontar com todos os outros elementos que estão sendo levantados no curso do inquérito. A madrasta foi presa na última quarta-feira. Na quinta, ela levou a polícia até o quilômetro 41 da M010, onde a orçada de Raiane foi encontrada. Essa vizinha viu quando Érica agrediu a criança. Essa pedia socorro, dizia, mãe, por favor, por favor, não me bate mais, socorro, socorro. E ela espancou bastante essa criança. E essa criança, ela não caiu da escada, porque se ela tivesse caído da escada, ela tinha pedido socorro para os vizinhos. Raiane morava com uma tia dela desde que nasceu, porque foi abandonada pela mãe. O pai dela está preso em Itacoatiara e em março tinha pedido para a criança ser entregue à madrasta. Não há indício da participação de uma outra pessoa. O que os peritos vão checar agora é, considerando o peso da criança, se seria possível ela transportar sozinha a criança lá para o ramal na BR. Érica foi acusada de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela vai ficar presa até a polícia concluir o caso. Na manhã de hoje, na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. 15 pessoas ficaram feridas. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, por volta das 5h40 da manhã, o motorista que trabalha em uma empresa de rota aqui no Distrito Industrial transportava cerca de 32 funcionários de uma fábrica de componentes plásticos. Segundo a polícia, ele estava em alta velocidade quando passava pela rotatória e bateu no poste. O veículo capotou. 15 pessoas ficaram feridas. 11 ambulâncias do SAMU foram acionadas e o corpo de bombeiros para retirada de alguns passageiros. O motorista fugiu do local. Por conta do acidente, o fornecimento de energia ficou comprometido durante 3 horas. Mas ainda pela manhã, os agentes da Eletrobras realizaram o religamento da energia. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Duas pessoas foram encontradas mortas no Tarumã. A polícia é suspeita de execução. Outras informações com a repórter Priscila Mello. Os corpos de dois homens foram encontrados na noite desta terça-feira queimados com os pés e as mãos amarrados no ramal do Setur, no Tarumã. Eles foram mortos a tiros e os moradores que moram próximo ao local ouviram os barulhos dos disparos e ligaram para a polícia. Além do forte cheiro de gasolina no local, também foi encontrado um regador azul próximo aos corpos. E segundo informações da polícia, também tinham marcas de disparos nos cadáveres, sendo a maioria na cabeça. E na madrugada de hoje, uma mulher também foi encontrada morta no aterro sanitário. O corpo dela estava dentro de um saco e os agentes de limpeza resolveram abrir para ver o que tinha dentro, porque a sacola estava muito pesada quando encontraram o corpo da mulher. Segundo informações da polícia, o corpo apresentava um corte no pescoço e outro no rosto. Os três corpos ainda não foram identificados e os casos vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você no estúdio. E na noite dessa terça-feira, policiais militares prenderam dois homens com cerca de 100 quilos de drogas entre cocaína, oxi e maconha. Cristiano da Silva Barreto e Sérgio Roberto Obando foram presos durante uma blitz em Flores, na zona centro-sul de Manaus, com quatro pacotes de cocaína. Depois confessaram à polícia onde estava o restante do entorpecente. O caso foi registrado no 12º DIP. A prefeitura anunciou hoje um pacote de obras na área de saneamento básico e abastecimento de água. Os investimentos começam a ser feitos um mês depois do Instituto Trata Brasil classificar Manaus como uma das piores cidades em tratamento de esgoto. O problema é antigo. O esgoto vai parar no Igarapé. A concessionária, responsável pelo serviço, estima expandir a rede de coleta em 80% até 2030. Hoje, pouco mais de 20% recebem o serviço. No começo do mês, o Instituto Trata Brasil divulgou o ranking do saneamento básico no país. Manaus ganhou nota zero e ficou entre as dez piores capitais. A cidade não para de crescer e que os investimentos têm que ser, portanto, crescentes para nós cumprirmos aquilo que foi acordado entre a nossa gestão e a Manaus Ambiental. Antes, o acordo era. Em 2045, Manaus teria 80% de esgotamento sanitário. Eu digo, não, é demais, é demais. Puxamos para 2030 depois de muitas negociações. Hoje, a Prefeitura e a Manaus Ambiental anunciaram um pacote de obras para melhorar o saneamento básico. A rede coletora vai ser ampliada em 15 quilômetros. Além disso, a rede de abastecimento de água vai ser modernizada, com substituição das adutoras nas zonas norte e leste da capital, por exemplo. Vamos construir uma estação de grande porte na região da Bacia do 40, tratando 100 mil litros por segundo de esgoto e vamos fazer uma duplicação da nossa estação de Timbiras. E mais Vila Nova, Xingu, Ayapuá, toda aquela região que hoje não tem uma coleta e um tratamento adequado. Esse total aí dá em torno de 70 milhões de reais ainda este ano. São obras que já estão em início. Hoje, o prefeito também explicou como pretende usar os 150 milhões de dólares que a Prefeitura de Manaus emprestou do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Com a destinação quase exclusiva para infraestrutura, uma cidade que carece muito de investimentos em infraestrutura. Agora vamos ter um dinheirinho para secretários se motivarem a fazer realizações com aquele dinheiro da Prefeitura que era destinado à infraestrutura. O empréstimo foi aprovado ontem no Senado Federal. Em instantes, falta de documentos atrasa a liberação do corpo do menino de 6 anos que morreu depois de cair em um bueiro na Zona Leste. E ainda, mulher que aplicava golpes pela internet desde 2012 é presa. Os detalhes já já.